O Fabiano poderia levar o André do Fluminense e o Gerson. O Gerson vai sair do Flamengo e eu nunca mais vim jogar. O Gerson jogava o... Tá voltando, hein? Tá voltando, hein? Pro Flamengo? Pro Flamengo. Gerson tá voltando pro Flamengo. É informação quente? Informação quente. Chance grande. Já falou com os amigos. Quando ele tava indo pro locomotive, todo mundo falou que ia pro locomotive. Eu falei, olha, tá vindo pro Flamengo. Tem reunião marcada. Tá? Boa informação aí. Olha o Jonas. Falou com os mesmos amigos já que tá vindo pro Rio de Janeiro, que quer voltar pro Flamengo e quer jogar o Mundial. Mas é sério o negócio, tá? Ele já falou com as mesmas pessoas aí que a gente sabe que tem contato. E o Olympique parece que aceita negociar ele por 12 milhões de euros, 60% dos direitos. 12 milhões de euros é muito menos do que o Flamengo vendeu, cara. Tudo bem, mano. 12 milhões de euros por 60%, cara. É, mas o Flamengo ia pagar 10 milhões no Andréas Pereira. Mas, ô Benz, a questão do Gerson é simples, cara. O Flamengo é um jogador que viria de repente aí com... Tá? São algumas possibilidades. Um jogador que viria com um empréstimo monetizado também, essa outra possibilidade. E um ano de contrato com aquela obrigação de compra por metas. E aí a obrigação de compra seria de 12 milhões por 60%. E aí... Tchau. 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 Tchau.